Música Mesmo triste eu estava feliz e acabei acreditando em mim Eu só queria me pensar em mim Esqueceu você, agora venho você dizer amor Eu perdi você E só assim que pude entender Grande mato eu fiz foi a mim mesmo Vindo você dizendo Eu não pude evitar E só assim que pude entender Ou è a barra de luz Ou é a barra de luz É você, em qualquer lugar Dizem pra onde você é o meu amor Eu vou pra ver, eu vou pra ver Eu vou pra ver, eu vou pra ver O que você é dizer Que eu quero a tudo que você sempre quis Mesmo triste, eu sei E a cabeça é acreditar em que Só a cabeça é pensar em mim E esquecer o seu Agora vem você dizer Eu perdi como eu sei E só se puder perder O grande mal que eu fiz E aí E aí E aí Tchau, tchau.